Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, eu gosto de dotado Adotado, adotado, adotado